Vocês viram? Viram só? Que charme! Hoje o nosso programa tá um charme só! Além do DJ Trinquinho, nós também temos o DJ Tubarão! Bom dia! Tudo bom, gente? Tudo bem, Cuba! Olha, como é que vai ser o nosso clima hoje? Melhor e maior de festa? Sempre, sempre assim, realizado e bonito! Tu coloca uma super música agora para You Can Dance! Vamos lá! Eu só vou falar e não vou mais repetir Porque essa mina fez ter vontade de sumir Peguei ela com o outro e fiquei envergonhada Ela dizia ser seu primo, mas era seu namorado A coisa mais linda é amar e ser amado Mas não tem nada de rumo Mas quando o cara é enganado Demor é te conquistar Agora tem que te perder Só vem...